Olá minha gente, hoje dia 2 de novembro, dia de finados, estamos aqui no cemitério Santa Terezinha, no município de Carneiros. Meu abraço aos nossos conterrâneos de Carneiros, que estão em outros estados do país. Está vendo aí minha gente, essa estrada aqui segue a São José da Tapera. Agora, portanto, estamos no município de Carneiros e eu vou também acender minha vela para os meus entes que já partiram desta vida para outra. Inclusive minha mãe, ela é sepultada aqui, meus avós. Então pessoal, vamos adentrar aqui no cemitério e de finados os irmãos católicos, eles costumam nesse dia fazer a visita aos túmulos dos seus entes queridos. Oi Basta aqui, tudo bem Basta? Basta veio também acender a velinha aqui para os seus entes queridos, né Basta? É isso aí mano. Está tudo em paz. Mano, a gente tem que vir mano. Tem que vir a tradição do catolicismo. Mano, porque agora tem uns irmãos da gente, tem a família, tem uns amigos, tem que visitar, né mano? É, é, tem que visitar. É uma vez por ano, tem que vir mesmo. Tem que vir. É a tradição. É, é a tradição do catolicismo. É isso aí mano. É tudo bem o senhor? Tudo bem? É Zé do Santo aí. É Zé do Santo que está pera. É, tá pera. Valeu. E você, tudo bom? Como é que está você? Está tudo bem? Já vendeu muito hoje? Pouquinho. Pouquinho, né? Um pouco sem dinheiro. Não é mesmo? Não é mesmo. Mas você está na luta. Com certeza. Valeu, boa sorte, boa sorte dessa aí. Viu? Mas vai mudar, se Deus quiser o dia muda. Vai mudar. Nós estamos no governo ruim da festa mano. Não, 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 agora eu não entendi o que você falou. Como é o nome do negócio? Nós estamos no governo ruim da Bova Serena. Tu repetiu de novo. Esse está perdido. Quem? Esse está perdido de areado. Tu tem coragem de falar isso de novo? Já falei de novo. Esse povo não vale a festa, governo. Como é o nome dele? É o Bestaferro Bolsonaro. Eita, minha Nossa Senhora. De licença aqui. Ô, Basti. Basti o homem é doido, é bravo. Pode ser o que for, mas ele não presta. Algo de marido. Eu só gosto do rico. Pobre, pobre para morrer. Comentou a gasolina de novo, foi? É. Mano, é para matar os pobres. Para não vencer, se Deus quiser. Basti, você está revoltado mesmo. E Lula, vem aí para acabar com ele. Bom, obrigado, Basti. Ó, o pessoal aqui trabalhando, minha gente. Aqui é no cemitério de Carneiros. Já teve Santa Missa, hoje aqui no cemitério de Carneiros. E essas flores? Quem está vendendo as flores? Quem está vendendo as flores? O rapaz saiu. Saiu, não é? Todos os anos eu encontro Margarida, minha amiga. Não é, Margarida? Margarida, a gente estudou junto, não foi? Foi sim, graças a Deus. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Margarida é uma pessoa de bem. Também está tudo bem, graças a Deus. Cadê Dona Telvina? Dona Telvina está lá no conjunto Freire de Amiado. Ela está bem? Está bem, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. É. É, é, é. Valeu, Margarida. Boa sorte, viu? Promoção, tem todo preço, 20, 30, 40. Todo preço, 10, 20, 30. Rapaz, está vendendo bem, meu irmão? Está, graças a Deus. Está, né? Está com essa coroa? Está de 20, tem de 20, 30. Tem de 12 reais aqui no jarrinho. 12 reais esse jarrinho? Fala de 5 esse. Isso é. Está saindo devagarinho, né? Vagadinho sai. E a vela está quanto? 5 reais. 5 reais? Pronto, dê uma caixa de vela. Dê uma caixa de vela aí que eu vou acender para minha mãe, minha saudosa mãe. Na hora, vai. É, deixa eu pagar para você. Certo? Pronto. Agora eu faço. Tu tem aí? Vou pegar aqui. Vai pegar ali. As minhas meninas viram lá em São Paulo. As tuas meninas viram em São Paulo? Sim, viram eu ano passado. Foi mesmo, rapaz? Olha, peraí, peraí, quem era? Eu digo, é Mano Martinho, menino de Francisco. Valeu, valeu. E vem para elas, viu? É, já foi. De novo hoje. Tapera FM. Mano aí, nós conhecemos dentro de 100 mil. É, valeu. Pronto, já está aqui meu dinheiro. Obrigado. Obrigado, eu desejo boas rendas para você, viu? Obrigado. Valeu, abraço. Obrigado. Aí nós temos estande de olho d'água das flores, armado de tapera. Tapera e olho d'água. E carneiro. Isso. Boa sorte. É assim, viu? Obrigado. A gente tem que se virar, né, bebê? É verdade. Obrigado. Valeu. Vamos lá, vamos adentrar aqui no cemitério. Não é, meu irmão? É assim. Aqui é a casa de todo mundo, né? Tudo bom você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Olha, pessoal, estamos aqui no cemitério de carneiros. Cemitério de carneiros, pessoal. Está tudo limpinho aí, ó. Está vendo aí, minha gente? Aqui é o cemitério da cidade de carneiros. As pessoas que vêm visitar os túmulos dos seus entes queridos que já partiram dessa vida para outra. Está vendo aí, minha gente? Hoje é dia de finados. As pessoas costumam vir fazer a visita. Tudo bem? Graças a Deus. Costumam vir, pessoal. Fazer a visita aos sepulcros, né? Onde estão sepultados os seus entes queridos que já partiram desta vida. Aqui no Brasil, as pessoas costumam vir, acendem a vela, rezam a missa, rezam o terço. E pedem a Deus para colocar em um bom lugar. E já partiram dessa vida para outra, né, minha gente? Já em alguns países, o pessoal faz festa. No México, faz aquelas festas bonitas. É uma festa medonha. Diz eles que, segundo a tradição lá, eles falam que as almas visitam eles naqueles banquetos. Diz eles, né? Bom, vamos seguindo, eu vou lá também ao túmulo da minha saudosa mãe. Vamos seguindo aqui, pessoal. Muitas pessoas por aqui, seguindo o que a igreja católica pede, né? Visitar os túmulos dos seus entes queridos. E eu vim aqui também para acender a vela, né? Para a minha saudosa mãe, que é falecida e ela é sepultada aqui. Os meus avós, meus parentes. Meu pai está por aqui, já acendeu a vela também, né? Já acendeu a vela, pai? Já acendeu a velinha? Já, já, já. Pronto. Já acendei. Já acendeu a vela e pediu para que Deus coloque em um bom lugar, né? É, é. Tá certo. Aqui é a cova da minha família, né? Meus avós. Certo, pessoal? Vamos mostrar aqui. E aí, mano? Opa, tudo bem? Olá, ideia. Tudo bom, né? Lé da dupla, mano, ideia. Grinauria Rosa da Silva. Minha saudosa mãe, que está aceptada aqui. Esse é o caminho de todos nós, pessoal. Não tem choro baixo. Acendei minha vela aqui. Pedi a Deus que coloque ela em um bom lugar. Todas as almas. A igreja católica, ela segue essa tradição. Todos os anos. Visitar os túmulos das pessoas que já partiram dessa vida para outra. Então, está aqui. Pronto, pessoal, já acendi aqui as velas. Em homenagem à alma de minha mãe, Grinauria Rosa da Silva, pessoal. Que Deus coloque em um bom lugar todas as almas. Porque a Bíblia diz que a gente vai partir dessa vida para outra. Todo mundo. Não tem choro baixo, não. Não é, moró? Não tem choro baixo, não. É para arrombar. Não tem choro baixo, não. Aqui, ó. Aí as pessoas rezam a oração. Pai Nosso, Santa Maria, Ave Maria. E pedem a Deus para colocar em um bom lugar. Porque a vida aqui é uma passagem, não é, moró? Não tem disso, não. É uma passagem e como diz o outro. E pequena, viu? Pequena, não é curta. É pequena, curta. Aí o seguinte é isso. A gente tem que caprichar, fazer o bom, ser o bom. Fazer o bem. Fazer o bem, ser humilde com todo mundo. Que ódio não presta. Ódio não presta para nada. Só destrói. É só destrói. Quando eu quero dar um conselho a um, eu dou um conselho do bem. Não que eu dou com nada. Valeu, né? Da dupla, mano, e der. Porque um cabra com 90 anos que nem eu, não pode fazer coisa errada. Pode não. Só faça o sério. É verdade. E no dia que erra é para morrer. No dia que ele erra, ele morre. O velho no dia que ele erra, ele morre. Está sabendo disso? E é, né? É, no dia que ele erra, ele morre. Ô, tudo bom, rapaz? Você? A gente tem que fazer as coisas que presta, né? É. Que Deus coloque as almas em um bom lugar, né, morro? Em um bom lugar, minha família toda, a sua família. Que nós quase estamos uma família só, né? Isso. Nós estamos juntos e misturados, como diz o outro, né? Então, que Deus ajuda todos. Bota em um bom lugar e vamos viver muitos anos sem a gente. Isso. E seja lá o que Deus quiser, né? Valeu. Vamos lá? Valeu, morro. E aí, velho, vem aí, que não é, mano? Tá bom. Não é assim mesmo? É, é assim mesmo. Vai te avisar o povo aí, mano. Vamos lá. Aqui é assim, né? Pessoas que vêm todos os anos, neste dia, dia 2, feriado, dia de finados, acender a velhinha e pedir a Deus que coloque em um bom lugar as almas que já partiram desta vida para outra, né? Então, tá bom. Vamos saindo aqui, pessoal? Ô, Manteiga. Tudo bom, Manteiga? Ô, bom dia, mano. Bom dia, rapaz. Tá chegando, né? Tô chegando. Vai cumprir a missão. Cumprir a missão. É. Visitar os nossos entes queridos, né? É, o catolicismo, ele tem essa meta, né, de todos os anos, visitar os túmulos, né, dos entes que já partiram desta vida. Exatamente. E você veio fazer também a sua missão. Vim, vim. Vim visitar o túmulo do meu irmão. Já estive lá no cemitério, lá em São José de Tapera, visitando o túmulo do meu pai, dos meus irmãos, dos outros que foram enterrados lá, né? Certo. Aí vim aqui ver o túmulo do outro irmão meu e dos meus amigos, né, que estão aqui, né? Pois é. Inclusive do nosso amigo que fala isso agora há pouco tempo, nosso amigo Pedro, Marco, né? Pois é. Grande homem. Para mim mesmo era uma grande pessoa, era uma grande figura. Que Deus coloque em um bom lugar. Em um bom lugar. E passe muito tempo sem nós lá, né? Ok, Manteiga. Vai lá, fazia a sua missão aí. Valeu. Desejo boa sorte, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. A gente agradece as pessoas que estão aí seguindo a gente. Desde já, muito obrigado pela atenção. E nós encerramos por aqui. Ó, o pessoal vendendo aqui, ó, vela. E tem que gritar mesmo. Olha a vela, olha a vela. Olha aí, meu irmão. Tem carneiros. No cemitério de carneiros. Olha a vela, olha a vela. Olha a vela. Olha, minha gente, aqui. Como funciona. A igrejinha é onde as pessoas vêm aqui e fazem suas orações. Intercedendo a Deus. Que coloque as almas em um bom lugar. Vamos adentrar aqui na igrejinha. Tá vendo aí, pessoal? Aqui é o altar. Pois é, minha gente. Estamos no município de São José da Tapera. Estamos aqui no cemitério. Tá bem movimentado hoje aqui, minha gente. Olha. Pessoal vem aqui fazer. Tudo bom, rapaz? Vamos aqui adentrar um pouquinho. Mostrar o cemitério de São José da Tapera. Para as pessoas que estão em casa vendo esse vídeo. Olha aí, ó. O povo trabalhando, outro aqui vendendo um picolé. Tem que aproveitar o momento, porque é do jeito que tá, meu irmão. Tem que vender um picolé, já ganha um real, dois real e assim vai vivendo, né? Tudo bom, menino? Seu nome é? Pedro. Pedro é um homem de bem, pessoal. Além de bem, o Pedro ajuda muitas pessoas. Quanto tá o picolé? O homem da picolé tá 1,25 e o sorvete tá 2,50. E tá vendendo bem hoje? Nós comecemos aqui já, né? Na luta. Tem que lutar mesmo, rapaz. Quem trabalha, Deus ajuda. É, ó, o rapaz aqui vendendo um frauzinho ali, ó. E já dá pra ganhar um trocado, né não, garoto? Obrigado, viu, Pedro? Tranquilo, mano. Valeu. Vamos mostrar aqui o cemitério. Pessoas que vêm visitar o costume dos seus ensos queridos. Tudo bom você? Tudo bom, rapaz. E hoje vendendo bem o picolézinho? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Vem, a dificuldade tá grana, meu irmão. É verdade. É. O povo tá ali, tá sem dinheiro. A gente tem que ir apelar pra Jesus Cristo. É. Ó, pessoal, estamos aqui dentro do cemitério. No município de São José da Tapera. Deixa eu subir aqui pra gente mostrar. Pronto, estamos aqui, ó. No cemitério de São José da Tapera. As pessoas visitando aí os túmulos dos seus ensos queridos. Isso é bom, né? Isso aí. A igreja católica, apostólica romana, ela segue com essa tradição há décadas, né? Aí. É só ver aí, visitar os túmulos, nesse 2 de novembro, feriado nacional e de finados. Aí, acende a vela, reza uma oração, Pai Nosso, entrega a alma pra Jesus Cristo do Céu. Deus diz, vou pra lá preparar o lugar para cada um de vós. E aquele que praticar o mal aqui na terra, já está condenado. É palavra da Bíblia, tá, pessoal? Então tá aqui as pessoas visitando os túmulos dos seus ensos queridos. Tá bem movimentado hoje aqui, pessoal. Pessoal trazendo o jarrinho de flores. Pronto, vamos seguindo aqui para o outro cemitério. Aqui é dois cemitérios. Tem um cemitério novo, cemitério... E tudo bem, rapaz? Tudo bem? Bem. E quanto tá aí o jarrinho de flores? R$10,00. Hã? Na primeira vez, eu vim junto ao Zona Tapera, fui bem recebido, bem praticado, olhando as flores. E tá vendendo bem hoje? Tô, graças a Deus. Aqui em Zona Tapera são as pessoas muito decentes, legais. Quero que Deus ajude todo mundo a sair dessa epidemia triste. E todo mundo ser feliz. Amém. Igualmente que eu estou vendendo, eu estou feliz hoje já com o meu quadro de cana. Graças a Deus. E aí, quanto tá essa flor? R$10,00. Essa aí, ela tem o formato de uma cruz, né? De uma cruz, é. Formato de uma cruz, é uma cruzinha aí, ó. R$10,00, é? R$10,00. E vendendo bem hoje? Vendemos. A venda tá boa. Tá boa, né? Boa. Vem o pessoal liso, mas é assim mesmo, né? É, aí vendendo em conta dá para todo mundo enfeitar os seus adquiridos e ajudar a gente ser um revendedor. Muito bem, já dá para ganhar um trocadinho, viu? Dá, dá. E tá bem movimentado hoje aqui, né? Dá, dá. Olha o seu nome, né? Neide. Neide, boa sorte aí, boas vendas, viu? Obrigada, obrigada. Valeu. Meu irmão, um grande abraço para você, viu? Boa sorte, boas vendas. E eu me chamo Gilmar. Gilmar, boa sorte, viu, Gilmar? Cintuantas. Cintuantas, valeu, Gilmar. Olha a patroazinha aqui, ó. E aí, tudo bem, você? Patroa Yuri. É Yuri, né, Yuri? Tudo bom? É, tudo bom. Tudo bem, as pessoas aproveitam para vender as suas mercadorias. Hoje é um bom dia para a gente. Sim, ganhar algum trocadinho. Algum trocadinho, é. O pobre vai... Se tá ruim, o pobre dá muito mais. Isso é um miserável. O governo de Bolsonaro tá bom, não? Tá nada, não. Isso é conversa. Tá bom de piorar mais do que o que tá. O gás, 110, a gasolina. Ninguém anda, pode andar mais. E dizer, daqui para o dia 20 tem aumento novo. Ele falou ontem. Foi. Mas ele vai ser aumentado no inferno do jeito que ele vai. Não, eu não entendi. Onde? No inferno. No inferno. A senhora tá revoltada com o Bolsonaro? Revoltada? Eu morava em São Paulo. Eu vim embora de São Paulo para cá. Porque lá o custo de vida é muito pior. É pior do que aqui no sertão, eu imagino. O arroz lá é 30, 35 reais. O mais fraco. E o... Aquele povo... Para quem não tem emprego, que vive nas periferias, na cidade grande, eu acredito que tá muito pior do que aqui. Muito pior. Na cidade pequena, né? Tem gente passando fome, catando comida do lixo. Meu Deus do céu. Entendeu? Tô dizendo isso porque eu sou a prova viva que eu vim de São Paulo. Ele tá dando... Ele tá querendo comprar o povo com 400 reais para ver se ele ganha. Se no primeiro mandato dele ele tá assim miserável, imagina no segundo. É que ele vai tocar fogo na nação. Palavra de quem tem de nordestina de... Olho d'água das flores. E não abre? Não. A senhora tem medo não de falar isso? Eu não tenho não. A gente... A gente... A gente pode se expressar livre. A gente tem. Tá na Constituição Federal, tá? Isso. Pra gente se expressar. E só apoia... Artigo 5. Só apoia o presidente quem é rico. Ele só tá bom pra o rico. Porque pros pobres não tá não aqui. Eita, minha gente. Tá vendo? Palavra de quem tem. Eu sempre falo. O povo brasileiro é inteligente. Boa sorte pra senhora, viu? A voz do povo é a voz de Deus. Boa sorte pra senhora, tá? Obrigado. Pode puar isso aqui? Tem problema não? Pode. Pronto. E se ele vê... Eu moro na travessa do São José. E se o Armaria, Armaria, Treveio e Bolsonaro veem isso? Ele vai pro inferno. Ele... Eita, vai pra onde? Eu não entendi. Vai pra onde? Pro inferno. Ele vai pros quintos dos infernos. Ele tá fazendo... Ele faz que nem mandou. Com segurança. Olha, pessoal. Veja bem. Quem tá falando aqui é uma nordestina. É uma nordestina que ela fala do que ela está sentindo, certo? Tem pessoas que dizem que é eu que fico... Que fico usufruindo pra as pessoas falarem. É isso, mas não. Essa revolta não é só dela. É de muitos brasileiros por aí. Boa sorte, viu, minha amiga? Obrigada. Boas vendas. Obrigada. E qualquer coisa, eu falo mais. Opa, tudo bom? Valeu, obrigado. Obrigado. Não foi ninguém que mandou dizer nada, não, viu? Tá bom, tá certo. Olha, pessoal. Vamos agora pro cemitério velho. Vamos lá. Vamos lá. Pessoas que vêm visitar os túmulos dos seus falecidos. Aqui é o conhecido cemitério velho. Vamos adentrar aqui pra gente mostrar. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Aqui, pessoal. Cemitério velho de São José da Tapera, como é conhecido. As pessoas visitando aí, as covas, os túmulos das pessoas que já partiram dessa vida para outra. Aí, faz a oraçãozinha. E pede a Deus que coloque em um bom lugar, não é, menina? É verdade. É, ó, a senhora, tudo bem, a senhora? Tudo bem. Tudo bem, vocês? Já rezaram a oração? Já. Aqui é a casinha de oração, né? Vou mostrar aqui. Aqui as pessoas acendem a velinha. Lanta o joelho no chão, faz a oração e intercede a Deus pela salvação das almas que já partiram desta vida para outra, não é, senhora? É, sim. Tem como rezar uma oraçãozinha aí? Rezo. Tinha porque eu não estava rezando. Aí ele foi e falou, reze, reze por mim, porque eu não sei rezar. Aí foi quando o São Francisco rezou essa reza. O verbo divino, o verbo divino, o verbo salvador do mundo, não salvais. O Cordeiro de Deus, perito na cruz, chega a saber de coração ferido. E o sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo, de nós e os perigos. Pois, obrigada, viu, senhora? Obrigada, senhora. Muito obrigada, senhora. Ó, o rapaz está ali também, assim, na calinha. E quase a peça da passagem foi aqui. Tá bom, minha filha. Um abraço. Tudo de bom pra senhora, tá? Um abraço. Obrigado. Pois é, pessoal, estamos aqui no cemitério em São José da Tapera. Está aqui as pessoas que vêm visitar as covas, os túmulos dos seus inscritos. Tudo bom, meu irmão, vocês? Tudo bom. E aí, já acendeu a vela? Já, né, rapaz? Já rezou o Pai Nosso? Já. Tudo bem? Tudo bom, meu irmão? É, o Pai Nosso, a Maria, a Santa Maria, né? E interceder a Jesus que coloque as almas em um bom lugar. E Jesus diz, eu vou para o Pai preparar um lugar para cada um de vós. Aquele que vivenciar aqui o bem, terá a salvação. É. Aquele que só praticar coisa ruim, ele já está condenado. Já está condenado. A Bíblia diz isso, né? Quem faz as coisas ruins, faz as coisas ruins. Boas, boas. Quem faz as coisas ruins, faz o quê? Não, já diz, está no inferno. Freire de Amião dizia, Freire de Amião. Aquele que praticar coisa ruim, está no inferno. Freire de Amião dizia na hora. É verdade. Por isso que eu sou fã de Freire de Amião. Não é, meu irmão? Se você está no meu caminho. Pronto. Boa sorte para vocês, tá? Boa sorte para você também. Tá, obrigado. Pronto, pessoal. Vamos saindo aqui. Desejo uma boa sorte para todo mundo, para você que está aí vendo esse vídeo. Poeta Giva, o senhor que é um poeta profissional aqui de São José da Tapera, muito conhecido, gostaria que o senhor fizesse um verso aí para os nossos amigos que estão em outros estados do país, que estão vendo aí, revendo o cemitério e você fazendo um verso nesse dia, que é um dia de sentimentos, né? Tem países por aí que fazem festa, fazem banquetes, tipo México e outros países. Aqui é um dia de sentimentos, de oração e as pessoas visitando os trumos dos seus entes queridos que já partiram dessa vida para outra. Faça um verso aí, poeta Giva, por favor. Giva Giva, o senhor que é um povo que está aí vendo o cemitério, que é um povo que vieram no cemitério visitar. Oi, os seus entes queridos vieram para visitar, acender a sua vela para o povo desse lugar, que todo ano nesse cemitério a nossa turma está. Oi, valeu, mano. Valeu, poeta Giva. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado. Ok, pessoal. Desde já, a gente agradece a todos pela atenção. Inscreva-se no canal do YouTube da PeraFM e siga nossos vídeos. Um grande abraço a todos e até lá. Um grande abraço a todos. Obrigado.